Tá na hora de avaliar Spirit Hunter Death Mark II! Misture um jogo narrativo de terror com Ace Attorney, adicione um fator RPG e exploração side-scrolling e utilize cobertura de uma ótima trilha sonora. Esse é Death Mark II! Aqui a gente vai investigar uma suposta maldição assassina que tem feito jovens alunos desaparecer. E eu já adianto pra vocês que é um jogo que envolve sobrenatural e envolve muito mesmo, seja por você estar sendo atacado ou vendo alguém sendo atacado, dentre outras situações. Você começa um tipo de batalha, na verdade você precisa tomar decisões corretas pra não morrer. É como num Ace Attorney, você tem opções de fala, você pode utilizar objetos pra poder observar e pensa muito até você chegar num palpite. Só que aqui você vai errar muito, porque é cara, os bichões eles te pegam e eles te arrastam pra cima. Dando um exemplo bem simples que não tá no jogo, vamos supor que tem um fantasma vindo na sua direção. Daí entra nessa tela de combate e você pensa, o que eu posso fazer pra espantar esse fantasma? A. Sair correndo? B. Utilizar a lanterna de bolsa? C. Tentar esfaquear o fantasma? Como você investigou anteriormente, esse fantasma só aparece de noite, então é fraco contra a luz. Usar a lanterna talvez seja uma boa ideia. Então vamos lá, a gente aperta a opção B que custa 3 pontos. Acertou! O fantasma parou de avançar, mas ele ainda tá lá. E agora? A. Avança lentamente. B. Deixa a lanterna no chão. C. Espere até o amanhecer. Ou seja, tem uma série de decisões que você vai tomando e cada uma delas gastando pontos de estamina. Então quanto mais você errar, pior é pro trecho todo. É realmente um Ace Attorney, só que valendo a vida contra aberrações. É um jogo bem criativo e aditivo pra um jogo de terror, que também capricha muito na sua narrativa, na sua ambientação e tudo mais que um jogo de terror precisa. De fato, o Death Mark II acerta demais e é um dos melhores jogos de terror do Nintendo Switch. Em termos de preço versus qualidade, eu avalio que é um jogo caro, tá? Mesmo sendo um jogo bom, R$255 é um valor bem alto e o jogo não está em português, o que limita os jogadores que irão jogá-lo, pelo menos aqui no Brasil. A performance é perfeita, nota 5 de 5. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações pro Coelho Awards vão para polimento, imersão em sound design e trilha sonora, character design, direção de arte, sistema de escolhas, melhor enredo, combate e jogo narrativo barra de terror. E a Tier, da experiência geral que tivemos com o Death Mark II, é Tier A+, mais um jogo ótimo aqui pra gente. Se não já é uma sequência, o Death Mark II consolida o seu estúdio como um produtor de jogos de terror, que todo fã deve ficar de olho.